E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Farming Simulator então com o Luiz. E aí Luiz? E aí galera, beleza? Eu espero que vocês estejam ouvindo ele dessa vez. A gente tá plantando aqui ainda galera, só que já tamo quase acabando. Olha só, dá pra vocês terem uma noção ali, dá pra vocês terem uma noção ali do tantinho que falta. Tá plantando hoje só eu e o Luiz, o Neto hoje não entrou, não teve como. E só eu e o Luiz. E galera, nossa, a plantadeira agora deslizou bonito. E galera, eu quero pedir desculpas novamente, já tá virando tradição também eu ter que pedir desculpas pra vocês, tanto cagado que eu tô fazendo. Mas eu peço desculpa pra vocês pelo... por no último vídeo ter tido aquele problema lá de áudio. Quando é uma coisa é outra né véi? Tipo, galera, eu tava com problema na edição de... pra tirar as bordas pretas. Tipo, eu não tirei, mas deu uma diminuída nelas. Aí, deu uma arrumada lá e eu fui ver o áudio tava bugado. E tipo, também eu notei galera, que a qualidade do vídeo não tá boa. Acho que tá 360 pixels. Então... eu costumava gravar em 1080, 720, não sei. E eu tô resolvendo isso também. Eu não sei como que vai tá esse vídeo, só que galera, eu tô resolvendo, tá? Não fiquem aí pensando que eu tô de braço cruzado e tal. Eu tô... é que é muitos presets. Eu não vou explicar isso pra vocês, porque eu também não sei explicar muito bem. Mas tipo, no programa que eu uso pra gravar tem vários presets. Aí eu não tô achando o preset certo. Tipo, o certo lá. Mas quando eu achar vai ficar bom e é isso aí. Mas eu tô testando vários presets, como eu disse. Então, em breve aí já vai tá normal. É... e eu tô plantando em, tipo, sentido horário aqui, galera. Porque o Luiz tá indo de um lado e eu tô indo do outro. Daí pra não acontecer de um travar o outro, aí eu tô... a gente vai intercalando. Tipo, agora eu venho pro lado de cá e o Luiz, quando ele chegar do lado de lá, ele passa pro lado que eu tava vindo ali. É pra eu fazer isso? É. Ah, tá. É, galera. Como me pediram no último vídeo, eu vou usar outro trator. Tô usando o Macei Ferguson. Olha aí, ó. Macei Ferguson 6249. Tem que enviar a caixa aqui, Murilo. 6290. É, ela ficou aí, né? Ela enroscou na minha plantadeira. Enroscou na minha aqui agora. E eu vou jogar pro meio da roça de novo. E galera, a gente tá plantando cevada, eu já devo ter dito. Mas a gente tá plantando pra fazer feno. Tipo, o nosso foco é feno aqui. Porque a gente... falando isso, eu tenho que comprar vaca, galera. Eu até esqueci. Eu vou comprar umas vacas ali, ovelha. É só galinha aqui não, porque galinha eu não gosto muito. Eu vou comprar vaca e ovelha daí. Porco, vai comer já? Porco, eu acho que nem precisa comprar. É, galera. Pra quem não sabe, esse mapa tem porco também. Tem como você cuidar de porco suíno. Eu já disse também. Então, pra quem curte aí mexer com porco, é só vocês darem uma olhada aí no mapa o que vocês acham. Eu não vou explicar... É palmeirense aí. É, ué. Palmeirense aí, mancha verde e tal. É só falar com os porquinhos lá. E eu não vou explicar certinho onde fica, porque eu não sei explicar certinho. Mas vocês vão ver aí no PDA e tal. O PDA desse mapa é certinho, olha só. Dá pra vocês verem aí. Ele é bem sincronizado, então não fica difícil. E também nesse mapa, pra quem baixou, Notou que tem, quando você extrai, tem um arquivo tutorial, alguma coisa assim. Aí é só vocês olharem lá também, que lá explica tudo, 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 tudo e mais um pouco sobre o mapa. Mostra desde quanto de tamanho que tem cada roça, até quanto que custa cada roça. Tipo, tem tudo mesmo, galera. É um tutorial lá. Eu gosto de ler esse tutorial, tipo, deixa... dá mais vontade de jogar. Tipo, você acha um negócio que é... Você fica achando que o mapa é mais sério. Você entende, assim. É, ué, tipo, dá um negocinho, tipo, uma seriedade. Tipo, você baixa o mapa, você fala, eu vou jogar nesse mapa, aí você zoa e tal. Agora, quando você vê um negócio daquele jeito, tipo, tutorial e tal, aí você fala, nossa, o negócio é sério aqui mesmo. Aí dá mais vontade de jogar. Nossa, tá retinho aqui onde o Murilo passou, eu vou deixar tudo torto. É, aí onde deslizou. Eu acho. É, aqui sim. É, galera, se tiver um chiadinho aí no vídeo, é um chiado chato, tá? É que... Esse chiado, antes da gente começar a gravar, ele tava, aí saiu. Aí a gente começou a gravar, ele voltou. Mas não dá nada. Não passou, mas não tem problema também. É, galera, vai me xingar e não tem problema. É isso aí. Essa é a vida. Montando e colhendo. E fazendo pena. Aham. Aí, galera, tá quase acabando. Acho que mais umas três passadas de cada um já acaba. No máximo. É isso aí. Deu uma deslizada nervosa aqui agora. É. Os morrinhos desse mapa que também postam no São Tóquio, né? É, galera. Eu já devo ter dito nos primeiros vídeos lá dessa série. Mas vou dizer aqui de novo. Pra quem é acostumado a jogar com os mapas do Tiago e achar, ah, o mapa é plano e tal. Esse mapa, até eu me surpreendi. Eu achava que ia ser tudo planinho e tal. Mas, galera, como vocês puderam ver ali, tem lugar que a plantadeira chega a deslizar. É muito, muito, muito quebrado ter uns lugares. Tipo, ele é... As roças são bonitinhas e tal. Só que tem lugar que ela é bem... Bem quebrada, igual eu disse. Então, fica legal também. Esse mapa é bom pra quem, tipo, não tem original, né? É, ué. Aí usa CursePlay no H. Esse mapa é bom. É, pra fazer CursePlay aqui é muito bom, galera. Tipo, as estradas são todas certinhas. Aí você faz CursePlay pelas estradas. É fácil de você decorar, tipo, o caminho. E também na sede, lá tem... Tem como você fazer certinho o trajeto dos trator e tal. Tem como você fazer várias coisas com CursePlay. Então, pra quem aí não tem o jogo original e joga sozinho, fica legal. Só que, tipo, você tem que aprender a fazer CursePlay, senão não dá certo. Porque, senão... Tipo, é um pouco complicado. Não vou falar que é fácil, porque não é. Aqui no 2013 eu ainda não usei CursePlay. Ó, o Luiz tá ali do outro lado, ó. Aqui no 2013 eu ainda não usei CursePlay. Mas, pelo que me disseram, é a mesma coisa do 2011. Então, se for a mesma coisa que o 2011, é difícil. Mas depois que você aprende, fica fácil outras vezes. É, então, galera. O negócio é só você ir praticando e testando. Porque, tipo, você... Vamos supor, se eu explicar um negócio pra vocês. Ah, coloca no número 50 e tal, pra ele virar. Velocidade de 20 e tal. Vai fazendo tal coisa. Pra mim vai dar certo. Mas não sei se o jogo de vocês vai ser o certo. Então, o que você tem que fazer? Você faz o trajeto. Aí você vai adaptando. Tipo, ah, aqui ele virou muito... Fez uma curva muito aberta. Vou dar uma fechada. Aí você pega, diminui os números. Velocidade, se você quiser, vai diminuindo ou aumentando também. Então, você vai configurando aí do jeito que você achar melhor. E é assim que você vai aprendendo a mexer no Curseplay. Só que é um pouco complicado mesmo, assim. Tipo, questão de você saber que modo serve pra que coisa. Tipo, que modo que é pra bazuca, que modo que é pra seguir a coletadeira, a silageira, né? Que modo que é pra fazer tal coisa, então... Pra bazuca é o Overloader. Sei lá como se escreve. É. Eu falo isso. Overloader. E o... Pra... Pra... Seguir a silageira é como? Aham. É, no 2011 era assim. Não sei o que. Você fez um vídeo tutorial, né? Eu não lembro se foi no canal... No canal velho ou no... Vê se o canal novo já. Se você fez um vídeo tutorial no Curseplay. É, foi no... Acho que foi no canal velho. Faz muito tempo. Eu só aprendi pra aquele vídeo lá. É, bastante gente que assistiu o vídeo de tutorial lá no canal velho disseram que aprenderam, né? Foi bom, mas... Tipo, o certo seria eu fazer aqui de novo, mas... Nem eu não tô usando o Curseplay, então não tem nem como eu fazer. Aham. O pessoal já pediu já, mas é que, galera, eu só jogo multiplayer. Daí multiplayer nem compensa você colocar Curseplay. Porque... Senão perde a noção, né? Se você compra o multiplayer. O original pra jogar multiplayer. Aí, tipo, vamos supor, entra o Luiz, Neto, mais alguém. Aí você vai perder tempo fazendo Curseplay. Não compensa. Então, por isso que eu nem uso. É, e pesa bastante o jogo também, galera. Curseplay dá muito lag. Uma vez eu usei no multiplayer, tava sendo... Eu não era o... O moderador, digamos, do server. Dá muito lag. É. Mas isso daí. É igual eu disse. Fica a dica aí pra quem joga sozinho. Se eu botar aqui nessa nova atualização também ficou melhor essa questão do lag, né? É igual a gente já disse. Eu já disse um pouco no vídeo anterior lá. É... Deu uma melhorada. Igual o Luiz e o Neto disse. Pra eles melhoraram. Pra mim é a mesma coisa, né? Que eu sou o... O host aqui do server. Mas pra quem é só player do server, que sente o lag, né? Melhorou bastante. Sem contar a sincronização também, né? Que nem tem praticamente. É tipo dois segundos. É, pra quem... E também os mapas ficaram mais leves. É, pra quem reclamava. Tipo, igual eu mesmo. Eu já falei muito. Acho que uma das coisas que eu fiquei mais triste na versão 2013 foi quando a primeira vez que eu entrei no multiplayer e eu pensando, nossa, vai só conectar e a gente vai jogar sem lag e tal. Aí a hora que eu vi que tinha que sincronizar, eu já fiquei triste. E depois que o pessoal falou que ainda tinha lag, eu fiquei mais triste ainda. Então já que agora tá sem sincronizar, já tá melhorando. Agora é só tirar o lag completamente. Tipo, eles dizem que ainda dá um pouquinho de lag, mas já melhorou muito em relação ao que era. E igual o Luiz disse também, a questão de mapa e mod tá muito mais leve. Pra quem joga single player aí também vai notar. Tipo, mesmo você tendo uma máquina boa, você sente. Tipo, você vira a câmera assim, você sente que o mouse tá meio pesado. Aí quando você coloca o patch 2.0, você sente que o jogo tá muito, muito, muito mais leve. Então melhora bastante aí o patch. Porque eu vou explicar pra vocês, só porque eu aprendi. É, o que que acontece galera? Aqui agora no, nossa acabou minha semente. Aqui agora, tipo, você, o jogo ele usa, parece dois pontos do processador pra rodar o jogo. Então exige menos da máquina. Eu acho que é mais ou menos isso. Pra quem entende aí mais de computador vai saber. É, então exige menos da máquina e por isso que dá menos lag. Bem melhor assim. Isso também, sem contar esse negócio do mapa aí. É a hora que você vai entrar nele. Que às vezes aquela bolinha fica carregando, fica travada logo no início. Demora, sei lá, quase um minuto pra ela começar a rodar. Aí com essa atualização ela já começa rodando. Já é bem mais rápido. É, e também pra quem vamos pôr, o Luiz tá aqui no server. Aí o Neto vai entrar. Antes o Luiz não sabia que tava sincronizando. O jogo dele travava do nada. Agora não, agora aparece, né? Tipo, o Neto está entrando, não sei como que é, que eles me disseram. É, no chat aparece. É, aparece tipo um anúncio lá que tem alguém entrando no server. Por isso que vai travar. O Neto saindo também. É. Então melhorou bastante. E galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui porque eu notei que já tá prolongando demais. E a gente tem bastante assunto, mas isso é bom que aí rende bastante vídeo. Então, o que eu tinha pra mostrar nesse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o joinha. Adicionar o vídeo aos seus favoritos. Tô com a língua meio preso. Adicionar o vídeo aos seus favoritos. E se inscrever no meu canal pra quem ainda não tá inscrito, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou, fui, tudo de bom. Isso aí, galera. Falou, tudo de bom pra vocês.